Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha quer combater o trabalho infantil no Pará. Jovens empreendedores criam alternativas de geração de renda. Uma entrevista com o bispo nomeado do Marajó. Queima excessiva de gasolina e diesel é uma das causas da poluição do ar. Você vai aprender a fazer receitas juninas diferentes. E no quadro de direitos vamos entender como funciona a prisão preventiva. Hoje é quarta-feira, 8 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. No dia 12 de junho, a Organização Internacional do Trabalho vai convocar a sociedade a se mobilizar contra esse crime que atinge crianças e adolescentes. No Brasil, foi lançada uma campanha que, no Pará, discute essa realidade na zona rural. Ano passado, a Secretaria Regional do Ministério do Trabalho encontrou no Pará 152 crianças em atividades consideradas degradantes para a infância. A maioria estava em lava-jatos e oficinas na região sudeste, municípios de Parauapebas e Marabá. Mas a presença de crianças e adolescentes no mercado de trabalho paraense vai além, segundo o Diese. Se você for na área agrícola, por exemplo, grande parte das crianças que estão ali ocupadas, de alguma maneira é justificada pelas famílias como um termo de ajuda. Está me ajudando, não está trabalhando, está me ajudando para não estar na rua. Então, isso é cultural o nosso. O próximo domingo é marcado pelo Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Organizações do mundo inteiro se unem em ações para coibir a prática. Os números apontam um crescimento no trabalho infantil no estado do Pará. Segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2013 e 2014 foram encontradas mais de 200 mil crianças com idade escolar exercendo algum tipo de atividade laboral no estado. Isso equivale a 10% da população entre 5 e 14 anos aqui no estado. Neste ano, o foco da campanha trabalhada no Pará são as cadeias produtivas. No açaí, por exemplo, existe a cultura de repassar o ofício de pai para filho. O Instituto Peabiro trabalha com 4.500 famílias, prestando assistência técnica e extensão rural. Eles pesquisaram as condições de trabalho no extrativismo do açaí no Marajó. Existem técnicas possíveis de manejo dos açaizais para deixá-los mais baixos. Existem pequenos cuidados que é possível em termos de pequenos equipamentos. Um boné faz toda a diferença, uma camiseta manga comprida faz diferença. Então, a gente percebe o pouco uso e o pouco cuidado. É todo um olhar diferente para uma atividade que vinha sendo feita de uma forma pouco cuidadosa. Quando se sobe com um mero calção e uma faca, e essa é a tradição, a gente precisa olhar o que isso significa, de riscos. Então, é um assunto sério, precisa ser debatido. Entidades da sociedade civil e da esfera pública se unirão contra a prática. A campanha lançada em Belém tem como tema Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Cada órgão, cada estrutura, na sua competência, continua com as suas atividades. Nós temos atividades da fiscalização, isso é necessário, é permanente. E a própria fiscalização hoje se deve pautar para uma fiscalização que eu diria até pedagógica, porque não é somente fiscalizar, não é somente atuar. Mas o que fazemos depois disso? E após um outro bloco de ações, são as ações que têm um trabalho mais voltado para a questão da prevenção, porque hoje também precisamos ter uma ação preventiva. E aí a gente está falando de educação, esporte e cultura. E o outro é para minimizar aqueles onde os danos já estão instalados. Aí entra a assistência social com a sua rede de serviço através dos centros regionais especializados de assistência social para trabalhar já com questão do dano. E agora vamos falar de protestos. A greve dos servidores da Cozampa completa uma semana. O abastecimento de água pode ficar comprometido em Marabá, no sudeste do Pará. E de acordo com o Sindicato dos Urbanitários, aproximadamente 90% da categoria aderiu à greve. A população está preocupada com a constante falta de água na cidade, além da água apresentar uma cor barrenta. O Sindicato dos Urbanitários informou que mesmo com 90% de adesão, os setores de operação do sistema de água estão cumprindo o percentual de 30%, como define a lei. Nesta quinta-feira, está marcada uma audiência de conciliação entre os trabalhadores e a direção da Cozampa. E ainda falando de protestos, rodoviários da região metropolitana de Belém realizaram paralisações nesta terça-feira em dois pontos da cidade. Eles protestam contra a insegurança e os constantes assaltos que motoristas, cobradores e passageiros vêm sofrendo. Para pedir mais segurança no trabalho, rodoviários das linhas de ônibus do Conjunto Icuí-Guajará paralisaram as atividades às três horas da tarde de ontem. No início da noite, alguns rodoviários interditaram os dois sentidos da rodovia BR-316, causando engarrafamento no local. E agora vamos mudar de assunto e falar de saúde. O núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aqui no Estado, promove nesta quinta e sexta-feira, aqui em Belém, a terceira semana de orientação em um shopping da cidade, localizado na Travessa Padre Eutíquio, de 10 da manhã às 10 da noite. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo do evento é esclarecer as dúvidas da população. De acordo com a ANS, cerca de 853 mil pessoas são usuárias do plano de saúde. E elas têm dúvidas com relação à cobertura e também ao reajuste desses planos. E esse público é cerca de 90%. São as pessoas que procuram o evento. Então, todos podem participar do evento agora no mês de junho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Uma boa notícia para quem precisa utilizar planos de saúde. As operadoras agora são obrigadas a oferecer exames para detectar o vírus Zika. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar e foi publicada na última segunda-feira no Diário Oficial da União. São três exames que passaram a integrar a lista de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Estes são o PCR, que serve para detectar o vírus, o IgM, para identificar anticorpos na corrente sanguínea, e o IGQ, para verificar se houve contato com pessoas infectadas pelo Zika. Os exames são prioritários para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnósticos de infecção por vírus da Zika e recém-nascidos com má formação congênita. A ANS estabeleceu prazo de 30 dias para que as operadoras de planos de saúde comecem a oferecer o procedimento. Pequenos produtores do município de Almeirim, no oeste do Pará, já podem se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. A previsão é que sejam cadastrados mais de 9 mil imóveis no município. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para cadastrar os pequenos produtores foram montadas duas bases na cidade, uma na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e outra no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A partir do cadastramento no CAR, os pequenos produtores podem ter acesso a vários benefícios, entre eles a créditos bancários. Após Almeirim, o cadastramento irá seguir para os municípios de Gurupá e Porto de Mois. Posteriormente, serão cadastrados os produtores rurais de Altamira e os outros municípios da região sudoeste do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Nos últimos dias, temos visto muitas decisões da Justiça sobre o afastamento e prisões de políticos acusados de corrupção. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas explica como funciona a prisão preventiva. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muito se tem falado a respeito de pedidos de prisão, principalmente nessa nossa conjuntura política. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para explicar principalmente a respeito da prisão preventiva. A gente sabe, doutor Paulo, que existem dois tipos diferentes de prisão. Tem a temporária e tem a preventiva. Recentemente, foi pedido ao Supremo o pedido de prisão do presidente do Senado, do presidente da Câmara e também de um dos senadores. E do ex-presidente da República. Isso, que é o Sarney. Explique para a gente que pedido de prisão é esse. Pois é. O Estado, vamos começar do começo. O Estado, ele se compõe de três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder Judiciário, ele é o responsável por aplicar a lei. Então, aquela situação que fugiu a regra da lei, o Judiciário vai lá e aplica a punição que a lei determina para quando não se aplica aquela lei ali. Para fazer isso, ele tem um instrumento que é o processo. E durante este processo, o processo, ele vai trazer para dentro dele as provas do que aconteceu para a gente recompor a verdade. O processo, ele não vai criar nem vai desfazer nada. Ele só vai constatar o que aconteceu ou deixou de acontecer. Para isso, testemunhas. Para isso, há perícias. Para isso, há todas as provas que o direito admite para a gente fazer esse exercício aí. Ocorre que a condenação, que a rigor, ela só vem ao final do processo, caso seja exaustivamente comprovada a culpabilidade de quem está sendo julgado, ela pode ensejar numa prisão antes da condenação, ainda no curso do processo. Então, se quem está sendo processado, vamos começar com a prisão preventiva, se quem está sendo processado intervir no curso do processo, por exemplo, destruindo provas, mudando provas de posição, coagindo testemunhas, é recomendada a prisão preventiva pela lei processual. Se quem está sendo processado, periga fugir do país, porque aí ele fica sob a égide de uma outra legislação e assim ficaria imune aos rigores da lei brasileira. Também é indicada a prisão preventiva. Se quem está sendo investigado, quem está sendo respondendo ao processo, criar um desequilíbrio qualquer social, é recomendada a prisão preventiva. Então, nesse caso aí que nós estamos vendo agora, foi solicitada a prisão preventiva, foi requerida pelo Ministério Público a prisão preventiva, sob o argumento de que as autoridades que nós vimos aí, que foram para quem foi pedido a prisão preventiva, estarem alterando o curso do processo da Operação Lava Jato, que hoje é uma importante apuração feita no Poder Judiciário, porque trabalha com a coisa pública. Ela investiga o desvio de dinheiro público. Veja bem, o desvio de verba pública vitima todos nós. É menos saúde, é menos educação, é menos segurança pública. Você está sendo roubado, você está com medo de sair de casa, você se sente premiado quando os seus filhos voltam para casa no final do dia e não foram assaltados, nem foram agredidos, etc, etc. Pois é, saiba que o caos na segurança pública deve ser o desvio de dinheiro que está sendo apurado pela Operação Lava Jato também. E essas pessoas que estão sendo investigadas, elas têm que comprovar que não cometeram, não praticaram absolutamente nenhum ilícito. Segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, eles estão interferindo para mascarar a apuração para não chegar a lugar nenhum. Por isso, seria interessante na forma do pedido para o Estado que eles ficassem sob a custódia do poder público, não podendo desta forma interferir. Isso se aplica a qualquer pessoa investigada. Isso pode se aplicar a quem cometeu ou quem foi acusado de cometer crimes contra a administração pública, como é o caso, mas para quem cometeu, foi acusado de cometer crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, lei Maria da Penha, qualquer outra lei, estatuto da criança e do adolescente, crimes contra filhos, contra adolescentes, contra crianças. Todo e qualquer crime que atrapalhar o Estado na sua apuração pode vir com esse plus da prisão preventiva. Esta não tem prazo para acabar. Mas ao contrário, pode ser que a autoridade judicial a quem compete chegar a uma conclusão, a quem cabe a responsabilidade é dele. precise da pessoa para prestar um depoimento, para fazer uma diligência qualquer, para praticar uma diligência qualquer, sem a qual o processo não evolui. E aí existe um outro dispositivo, um outro instrumento, que é a prisão temporária, essa é bem mais rápida, é só para concluir aquela diligência, aquilo que o processo necessita. Concluiu aquilo, libera novamente o acusado e aí ele vai continuar se defendendo, mas sobretudo o acusado. Perceba, estar preso ou estar solto não significa que ele não vai se defender, ele vai se defender do mesmo jeito. Só que fica bem mais fácil para o acusado estando solto, porque ele articula provas, chama o advogado, enfim, faz o que tem que fazer para comprovar a sua inocência. É lógico que quem está sendo acusado quer se dizer inocente, o problema é que não basta dizer que é inocente, tem que comprovar que é inocente. O que não pode é atrapalhar a justiça, provar a minha culpabilidade. Isso de forma alguma. E aí, para qualquer cidadão no país, vale o pedido de prisão preventiva sempre que incidir numa conduta dessa que venha atrapalhar a apuração do poder do Estado, que é o poder judiciário. O que é importante a gente entender, Dr. Paulo, é que dentro desse exemplo que a gente está utilizando com esses congressistas brasileiros, eles não são exclusivamente o alvo da denúncia, eles são citados dentro de um processo. Então, quer dizer, o processo não é contra, por exemplo, o senador Romero Juca ou o ex-presidente José Sanei, mesmo o presidente Eduardo Cunha, eles são apenas citados. Mesmo assim, já pode ser pedida a prisão deles. É, havendo indícios concretos de que efetivamente algum deles ou todos estavam tentando intervir para obstar o processo judicial, evidentemente eles passam aí a ser acusados de seu crime próprio, que é a interceptação, a dificultar o trabalho do Estado lá, o trabalho do poder público. E aí eles passam sim a cometer crimes. Não são neste processo réus, mas certamente passarão a ser réus no outro processo. O fato é que eles têm que ser afastados da apuração para que a apuração possa fluir naturalmente, sem ninguém para mascarar nada acrescentando provas que não existem, nem ninguém retirando provas que estão lá e que têm que ser investigadas pelo poder público. O crime nesse caso seria a obstrução da justiça. Em princípio, a obstrução da justiça não se sabe se coagindo alguém, não se sabe se se cometendo alguma coisa pior, se subtraindo patrimônio público, algum tipo de gravação, que aí já seria peculato. Em princípio, vários crimes são possíveis nessa seara. Vamos aguardar. A acusação, ela vai ter que se fundar, se fulcrar em fatos. E aí vai depender de cada fato e a acusação para cada um, ela é dependendo de suas atitudes, ela é absolutamente independente da acusação para o outro. E é possível recorrer de um pedido de prisão preventiva? É possível sim, existe, ninguém é obrigado a se submeter a uma única decisão contra si. Primeiramente, quando a prisão preventiva é decretada, os advogados, eles evidentemente tentam pedir a revogação da preventiva para o próprio juízo que a decretou, comprovando aí que não existem mais, ou se existiram um dia, não existem mais os fundamentos que levaram à prisão preventiva para possibilitar a defesa do réu em liberdade. Quando o juízo que a decretou não se convence disso, evidentemente, há uma instância superior que pode ser acionada. Neste caso aí, a coisa é um pouquinho diferente porque foi pedido ao Supremo Tribunal Federal. Todos eles, pessoas com cargos públicos, foram privilegiados e o pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal. Se a decisão for do ministro Teori Zavascki, que é o titular dessa apuração, caberá recurso ao plenário do Supremo. Então, a todos os outros ministros reunidos poderá ser um grau de recurso. Se o ministro Teori preferir não decidir sozinho e encaminhar essa decisão ao plenário do Supremo, aí fica difícil porque não há nenhuma instância superior a essa, porque o Supremo já é a última instância do nosso Poder Judiciário. Mas, o fato é que tudo isso aí, ele tem que acontecer rapidamente no processo, para evitar especulações, conversas, suposições, o que viriam a tumultuar o processo. Veja, a tentativa aí é de sanear o processo, de deixar o processo limpinho, para poder correr normalmente e não causar mais tumulto, porque isso não interessa a ninguém, a não ser aos acusados que querem tumultuar, conturbar tudo, para poder frustrar a verdadeira apuração, que é o objetivo de todo mundo. Para a gente finalizar, doutor Paulo, você falou da celeridade disso, e muitos se questionaram que o pedido já está há cerca de uma semana na mão do ministro que vai julgar se a prisão vai ser feita ou não. Existe um prazo para esse julgamento dele? Não, não existe um prazo, a lei não oferece um prazo para isso, mas a celeridade, ela é bem-vinda, ela só é bem-vinda, ela não é obrigatória neste caso aí, como eu falei, para não causar mais tumulto. Mas o juiz, ele não está obrigado a, dentro de um prazo decidir isto, até porque é uma decisão que não é fácil. É um poder contra outro poder de igual hierarquia, não estamos aí falando de uma relação vertical, estamos falando de uma relação horizontal. Então, é muito difícil e, nessa situação, qualquer decisão, seja ela favorável, seja ela contrária ou até o compasso de espera, ele vai prejudicar alguns, beneficiar outros. Então, isto é muito delicado. Nós, brasileiros, aqui, aguardando que, quando temos alguma acusação contra nós, somos imediatamente instados a nos esclarecer, a nos justificar com a justiça, estamos torcendo para que pessoas que têm cargos públicos, que tenham cargos públicos no exercício ou tiveram no passado, também sejam tratados com a mesma dignidade que nós somos. Ou seja, que a justiça, ela prevaleça, seja quem for o réu. A justiça, ela não pode diferenciar o réu pelas suas qualidades pessoais. Isso é absolutamente legal, absolutamente inconstitucional. Vamos ver funcionar. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. E eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A partir de hoje, a Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Estão no lote também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2015. De acordo com o Fisco, o crédito bancário para 1 milhão e 61 mil contribuintes será realizado no próximo dia 15 de junho e soma 2 bilhões e 65 milhões de reais. Do número total de contribuintes do primeiro lote, 1 milhão e 49 mil são idosos e 113 mil e 76 possuem alguma deficiência física ou mental. Essas pessoas têm prioridade no recebimento. Para saber se teve a declaração liberada no lote, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral do CPF. O número de pessoas com até 35 anos que têm investido em um negócio próprio vem crescendo segundo o SEBRAE. Para ter sucesso, os novos empreendedores devem estudar bem o mercado de atuação. Hoje a gente vai conhecer a história de uma jovem que é exemplo de empreendedorismo. Muitos jovens profissionais desejam ter o seu próprio negócio. Para isso, necessitam de um espírito empreendedor que os direcione ao sucesso. Clariana é uma jovem de 24 anos que há 5 abriu uma empresa de promoção de diversos tipos de eventos. Saindo no curso do IFPA, junto com um grupo de amigos do mesmo curso, nós tivemos a ideia de montar uma equipe de recepção e cerimonial. Até para... já que o curso não pedia um estágio, mas a gente resolveu estagiar por conta própria. Então, a gente participava de alguns eventos da própria instituição e oferecia o serviço para outras empresas, até outras empresas de eventos, para se adequar e ir conhecendo o mercado, e conhecendo como é trabalhar com eventos fora da sala de aula. Ao longo do tempo, a Clariana foi moldando sua forma de trabalhar de acordo com as exigências de mercado, oferecendo serviços que não pesassem no bolso do cliente, mas, principalmente, que possibilitassem a realização de sonhos. No início, a gente até trabalhos gratuitos fizemos, mas teve que ter um certo investimento. Eu nunca investi no uniforme, primeiramente no equipamento da equipe e no nosso desenvolvimento. Os jovens usam a tecnologia para transformar ideias em projetos concretos com muita agilidade. E foi essa tecnologia que garantiu um ponto positivo a mais no negócio de Clariana. Personalizar aquele momento é o que mais traz diferencial também na nossa equipe. Além, atualmente, com a crise de mercado, trabalhar, fazer um evento não é tão barato. E contratar alguém para fazer o seu evento, às vezes, não parece ser tão importante, mas é o que dá a base de todo evento. Porque ter aquela assessoria, ter aquele apoio de quem já tem a experiência é bem melhor. Então, para dar oportunidade para que todo mundo tenha esse serviço, o que a gente fez foi se adequar ao mercado e aos clientes. Mas é importante levar em conta que habilidades, ideias, vontade e determinação, muitas vezes, não são o bastante para se alcançar o êxito. E é possível encontrar muitos obstáculos à frente. E a idade pesou um pouco nesse negócio. A dificuldade pessoal é que ainda atinge um pouco. Por exemplo, a falta de confiança na nossa capacidade para ser mais jovens. Toda equipe tem uma faixa etária de idade um pouco mais nova, fisicamente também. Quando a gente chega no evento, aqueles olhares de desconfiança ainda atingem, mas com o tempo foi mudando. Mas o nosso foi um grande incentivo até de mostrar que a gente pode fazer melhor ainda aquele evento para mostrar que a idade não tem nada a ver com a capacidade. Então, no final do evento, os olhares de desconfiança já começaram a ganhar um olhar de confiança, de satisfação de ter participado de um evento, tanto o convidado quanto o cliente, que deu tudo certo, que foi bacana. Então, aos poucos foi mudando. E agora vamos falar de economia. O preço da cesta básica em Macapá ficou R$ 378,35. Um recuo de 0,64% e apresentou a segunda queda do ano. Foi o que apontou o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. No mês anterior, a cesta básica estava calculada em R$ 380,78. Além de maio, a outra queda foi registrada em março, quando o valor teve decréscimo de 3,45%. Mesmo com a queda, a cesta básica macapaense ainda acumula uma variação positiva de 10,70% nos cinco primeiros meses de 2016. O valor registrado em maio colocou Macapá na 15ª posição no ranking das capitais com a cesta básica mais cara. Mar de 2 milhões de brasileiros ainda não sacaram o abono salarial de 2015. O prazo para tirar o dinheiro do PIS-PASEP se encerra no próximo dia 30. O abono salarial é um benefício dado a quem trabalhou por pelo menos 30 dias no Anubase, recebendo por mês até dois salários mínimos. Para sacar o abono, é preciso contabilizar cinco anos no PIS e possuir dados informados na relação anual de informações sociais. O abono salarial é como um salário mínimo para uma faixa específica de trabalhadores e pode ser retirado nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Para mais informações, o trabalhador pode ligar para a Caixa através do 0800 726 0207 e para o Banco do Brasil no 0800 729 0001. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição uma entrevista com o bispo nomeado do Marajó. Queima excessiva de gasolina e diesel é uma das causas da poluição do ar. Você vai aprender a fazer receitas juninas diferentes. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o novo bispo nomeado para o Marajó. A região do Marajó é conhecida por apresentar desafios sociais, miséria, degradação ambiental, tráfico humano e exploração infantil. Foram desafios enfrentados por Dom José Luiz Ascona em quase 30 anos à frente da prelazia. Com 76 anos de idade, Dom José Luiz Ascona pediu renúncia ao Papa Francisco, que nomeou para seu lugar o Frei Evaristo Esplenguer. O frade franciscano conversou com Larissa Cristina sobre os desafios e as perspectivas dessa nova missão. Após 32 anos de sacerdócio, Frei Evaristo Esplenguer recebe essa nova missão direto do Papa Francisco. Ele está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho para a gente como foi receber essa notícia dessa posse, na verdade, dessa ordenação como bispo. Frei Evaristo, você trabalhou vários anos em Angola, no Duque de Castilho, no Rio de Janeiro, agora estava em São Paulo, mas nunca trabalhou diretamente fora dessa missão de Frei Franciscano. Como é que foi receber essa nomeação do Santo Parque? Para mim, Larissa, foi uma surpresa. Porque eu sou franciscano, frade menor, sempre trabalhamos em fraternidade, a missão sempre foi conjunta e agora surgiu um novo desafio. Mas quero dizer que venho com muita coragem, com muita força, acreditando na caminhada do povo, me inteirando nessa caminhada. E estou aqui com alegria para conhecer essa realidade e esse povo. O senhor nunca tinha conhecido a região amazônica aqui do estado do Pará. Agora o senhor assume a prelazia do Marajó. Já procurou conhecer um pouquinho, buscar informações, ter esse contato mais próximo com o Dom Ascona? Ontem eu estive com o Dom Ascona. Eu já o conheci através do noticiário, acho uma pessoa fantástica, acho um profeta, acho um pai. E até falei com o Dom Ascona, estou com medo de assumir a prelazia, porque o senhor é tão querido lá. Ele falou, vai em paz, o povo é muito bom, o povo é muito generoso. E eu já comecei a conhecer um pouco a região através de reportagens e através dos mapas, tentando me localizar. Eu tenho um grande carinho por essa região. Quais as suas perspectivas? Como o senhor já pensa de repente em trabalhar nessa região? Ou o primeiro passo ainda vai ser realmente de conhecimento? O primeiro passo é conhecer, né? A gente não pode começar algo novo sem conhecer a história, sem se inteirar dessa história, sem caminhar junto com o povo. Ontem eu dizia para o Dom Ascona que eu nunca fui bispo. Ele dizia então que o Espírito Santo vai conduzir, que o povo vai ajudar. E eu estou aberto à ajuda do povo, a entender esse processo. Quando a gente fala que a região do Marajó é cercada, ela é um arquipélago de muitas ilhas, quer dizer, é um trabalho, é um desafio pastoral e também tem um lado social muito forte, né? O lado da miséria, o lado dos crimes ambientais e tráfico também. Como é que o senhor encara aí essa região? Eu, na verdade, já trabalhei em dois lugares socialmente bastante difíceis. Foi a Baixada Fluminense. A maior parte da minha vida eu passei na Baixada Fluminense e também passei em Angola. Em Angola cheguei quando é tempo de guerra, um tempo difícil. E a gente tem que, em primeiro lugar, ser testemunha de Jesus Cristo no meio do povo. E eu penso que os desafios que forem surgindo temos que enfrentar a partir do Evangelho. Temos que ser coerentes com o Evangelho, com a justiça e com a vida do povo. Agora, esses últimos dias, desde que o senhor recebeu a notícia, estão sendo o que, Freire? De tramitação, de pensar, de planejar como vai ser essa posse, como vai ser a ordenação? Eu estava em São Paulo, era o vice-provincial da província de Imaculada Conceição. Então, é claro que eu tive que fazer uma transição de trabalhos que estava desenvolvendo. Já fui a Brasília conversar com o secretário da CNBB, esteve lá nesse final de semana, Dom Leonardo, vai ser o meu bispo ordenante, junto com mais dois bispos, um dessa região e outro da região da Baixada Fluminense. E, então, são de contatos, de transição e agora de conhecimento dessa realidade nova da prelazia de Marajó. Já há datas previstas para a sua ordenação? A hipótese mais provável da ordenação seria dia 6 de agosto, em Santa Catarina, na cidade de Gaspar, minha terra natal. E a posse aqui em Marajó seria depois do Congresso Eucarístico Nacional. Os bispos estão, a coordenação dos bispos do Regional Norte 2, estão reunidos nesse momento e eu vou estar com eles para a gente acabar de definir as datas. Frei Evaristo, que mensagem o senhor pode passar, principalmente para a população marajoara que acompanha a gente, a nossa arquidiocese de Belém, como pertence à prelazia do Marajó, lhe recebe com todo carinho, mas principalmente para essas pessoas que lhe aguardam lá na prelazia. Os primeiros contatos que eu tive, telefonemos que recebi daqui, a minha primeira impressão foi que é um povo muito alegre, o povo de Marajó, o povo de Belém, o povo dessa região toda. E a alegria é fundamental. A alegria significa que as pessoas têm amor à vida, se querem bem, têm esperança. E a gente vem se somar a essa alegria do povo, a essa acolhida, e quer retribuir também com o nosso carinho a cada um. Obrigada, Frei Evaristo. Seja bem-vindo, então, à nossa prelazia do Marajó. A falta de leitura e o hábito de digitar, abreviando as palavras na internet, estão afetando a maioria dos estudantes na hora de fazer as provas. Testes ortográficos e redações têm reprovado uma grande quantidade de estudantes nas provas. E as respostas de português geralmente funcionam como filtros para eliminar os candidatos nas etapas dos processos seletivos. O Núcleo Brasileiro de Estágios realizou, no começo do mês de maio, uma pesquisa para descobrir por que o português ainda é o maior reprovador em processos seletivos. O estudo foi realizado com jovens entre 15 e 26 anos, a faixa etária mais afetada nas reprovações. Quase 33% dos jovens responderam que têm preguiça de ler por causa dos corretores automáticos que corrigem com facilidade a escrita na internet. Segundo a pesquisa, diante dos altos índices de reprovação, quem fala e escreve bem tem uma vantagem perante a concorrência. E agora uma notícia da Igreja de Belém. Na noite de hoje acontece o ensaio do Coral das Mil Vozes na Catedral Metropolitana de Belém às sete e meia da noite. Já o Grande Coral para o Congresso Eucarístico Nacional 2016 se reúne para o ensaio também às sete e meia da noite de hoje na paróquia de Santa Cruz. Os leigos das regiões episcopais de Santa Cruz e São João Batista que estiverem interessados em participar podem comparecer ao ensaio. Amanhã o ensaio será na paróquia do Menino Deus em Marituba para os leigos das regiões episcopais Menino Deus e São Vicente de Paulo. Agora o assunto é meio ambiente. Hoje quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos os fatores como as grandes indústrias e a queima de combustível. Aqui no estado o que mais sentimos é o efeito estufa por conta da queima excessiva de gasolina e diesel provocada pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica mas teve um crescimento significativo com o início da revolução industrial que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo. A gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor, aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas, emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. E agora nós vamos falar sobre o clima. O tempo deve ficar instável em todo o Acre, segundo a divisão de meteorologia e climatologia do sistema de proteção da Amazônia. No município do Alto Acre e do Baixo Acre e Vale do Purus, o céu varia de nublado a encoberto. Já no restante do estado, a previsão é que o céu fique entre parcialmente nublado e encoberto. A previsão de chuvas em todo o estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A previsão é que o sol apareça entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima alcança os 25 graus com máxima de 33. No município de Santana, no estado do Amapá, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 26 graus e a máxima aos 31. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Pará quer obrigar as empresas de ônibus intermunicipais a instalar banheiros nos ônibus que fazem esse tipo de viagem. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, caso esse projeto de lei seja aprovado, todos os ônibus que fazem viagens intermunicipais serão obrigados a oferecer a seus clientes banheiros dentro dos coletivos. Esta medida serve para os ônibus que fazem viagem superior a 50 quilômetros ou com duas horas de durações. Um estudo constatou que esses banheiros são necessários principalmente nos horários entre 6 da manhã e 9 horas e também a partir das 17 até as 19 horas. Esse projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Com o período de festa junina chegando, os preços de produtos usados nas comidas típicas da época aumentaram. É o que mostra os dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O levantamento foi realizado em diversos supermercados da capital e aponta que os preços dos produtos in natura usados na preparação de comidas típicas da festa junina aumentou acima da inflação, estimada em 10% nos últimos 12 meses. Entre os produtos estão o leite condensado com 23,52%, o fubá de arroz com reajustes de 8,97% e a canela em pó, custando 8,59%. Entre os produtos que sofreram os maiores reajustes está o milho branco, com um aumento de 24,8%. Segundo o Diese, a alta nos preços desses produtos deve impactar no valor das comidas típicas da quadra junina. E o mês de junho é o mês de festas e comidas típicas do período. Nesta reportagem você vai aprender como fazer duas receitas, tradicionais iguarias do mês de junho, um mingau de milho diferente e um bolo de tapioca. O mês de junho chegou e uma das principais características desse período do ano são as comidas típicas. Hoje a gente vai aprender a fazer duas receitas bem especiais. A primeira é a do mingau de milho e a segunda é do bolo de tapioca, que também é muito conhecida como bolo podre. Quem vai ensinar pra gente é a dona Magnolia da Rocha, que tem uma receita de mingau de milho diferente, tradicional da família. Me conta aí, como é que é essa receita? Julho, sem, junho, né? Na verdade, nos arremete sempre. Quadra junina, muita comida, bolo, foguetório, fogueira e visita na casa da vovó. Quando a lembrança chegava na visita da casa da vovó, o mingau. O mingau com ingrediente secreto. Na receita, o que nós vamos utilizar? Aquele milho branco, que na véspera é interessante você lavar e deixar de molho. Pronto, deixou de molho, você pega na panela de pressão e coloca água e põe pra cozer. Quando o mingau tá cozido, ele vai ficar seca. Depois de pressão, ele deve ficar uma hora, aproximadamente, pra chegar a esse ponto. Você coloca uma folha de canela. Você vai precisar também de coco ralado, um pouco de açúcar, leite, creme de leite, leite condensado e uma pitada de sal. Já todo temperado, ele vai ficar desta forma. Deu o tempo de cozimento? Vamos colocar nossa poção de sal. Depois que você coloca o sal, você vem e coloca água e açúcar. Uma colher, essa de mesa de servir, uma, apenas uma. Após essa colher, você começa a trabalhar, você coloca logo o creme de leite. Somente uma caixa. Você começa a ver, vai começando a mudar a textura do nosso mingau. Partimos, então, pra colocar o leite propriamente dito. Coloca uma quantidade aproximada de um litro e meio, porque ele precisa cozer durante um bom tempo. Agora, o que todas nós usamos é leite de coco. Qualquer marca, só que o vidro do leite de coco pequeno. Não precisa ser do grande. Colocamos o coco. Precisa pegar um litro de leite de caixa, normal. E adicione umas quatro colheres de leite em pó, nesse próprio leite. Bate e põe o coco ralado. Aqui nós estamos com aproximadamente 40 minutos de perfura. E é neste momento que entra o ingrediente secreto. E como a gente falou no começo, o mingau de milho da dona Magnolia tem um ingrediente especial, que eu particularmente ainda não tinha visto. Acredito que ela é a única pessoa que faz assim e acredito que está uma delícia. Conta pra gente. Gente, nós vamos usar simplesmente o amendoim. A gente compra no supermercado. O pacotinho, ele vem com aquela casquinha. Você coloca no forno, assa. Deixa ele bem torradinho. Coloca numa peneira ou numa... Qualquer recipiente que você tenha e tira a casca. Tira a casca e ele vai ficar dessa forma. Depois que ele estiver assim, você vai colocar no seu processador, liquidificador. Como quem tem muito antigo, seu pilãozinho. De qualquer forma. E você vai trazê-lo pra essa textura. E vamos adicionar aqui. Precisamos de aproximadamente mais de 40 a 50 minutos com esse mingau no fogo bem baixinho. Realmente o cheiro está maravilhoso. E enquanto a gente espera o mingau cozinhar, uma média de 40 a 50 minutos, A dona Magnolia vai ensinar uma outra receita pra gente, que é feita praticamente com os mesmos ingredientes, não é? Vamos fazer um bolo. Um bolo que não precisa ir pro forno. Um bolo que rapidamente a gente resolve. E aí o que vai acontecer? Nós vamos pegar um litro de tapioca. A seguir, vamos adicionar um coco ralado. Um vidro, também pequeno, de leite de coco, você pega. Pra que nós tenhamos um certo conforto em termos de medida, Vamos fazer. Nós vamos fazer a mesma medida com o leite mormo. E vamos colocar. Já temos um morninho. Mais essa adição. Como a tapioca vai começar, você vê que nós já colocamos 400 ml de leite, 450 na verdade. E ela ainda está com essa textura. Então, essa tapioca, ela puxa mais leite. Nesse momento, você põe célebre pitadinha de sal. E o açúcar. Somente uma colher de medida de mesa. Você vê que ele estava mais denso. Quando colocou o açúcar, ela começou a absorver melhor. Nesse momento, nós vamos dar uma pitadinha de diferencial. Que é adicionar erva doce. Essa textura ainda não é a textura que nós queremos. Então, a gente vem e olha. Coloca um pouco mais de leite. Acabou. Esse aqui é o bom. Fizemos, colocamos na geladeira. Após algumas horas, uma hora e meia. Faz a tardinha, um jantar. E nós achamos que vai ser uma sobremesa. E aqui está o nosso belo bolo, que será desenformado. E aí, a gente vai já já. Aí sim, adocicar o bolo. Um pouquinho de um lado. Nesse momento, nós trazemos o nosso bolo. Após o tempo do cozimento, agora vamos servir o mingau. Ele já pronto. A textura correta. Vamos começar uma das formas e servimos o nosso mingau. Depois do mingau pronto, aí é só servir uma mesa bonita para os convidados. Então, depois de servido, agora vem a melhor parte. Experimentar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto